Olá, meus amigos, estamos aqui em Brasília com o nosso deputado federal Zé Silva hoje para comunicar a vocês, almenarense, o povo da nossa agricultura, o povo do campo, o povo trabalhador, aqueles que precisam de ajuda, hoje nós estamos aqui com o Zé Silva para comunicar a vocês de um trator que será indicado para o município de Almenara atender na casa de vocês. Então, quero agradecer ao nosso deputado federal Zé Silva pelo empenho de estar seguindo pela agricultura, Zé Silva, do Valdir Tchonha, não só Almenara, como o Valdir Tchonha. E eu tenho falado lá, Zé, que você é o deputado que mais preocupa com a agricultura do Valdir Tchonha, como o campo, que já investiu mais de 30 milhões só em Almenara. Pois é, Renato, as pessoas sabem que a minha história, ela veio, é e sempre será em virtude e pela causa da agricultura familiar. Todo esse recurso investido em Almenara, em Uvado, em toda Minas Gerais, é uma maneira de retribuir essa confiança que eu sempre tive, já no quarto mandato, também oito anos de presidente da EMATER, secretário de Agricultura de Minas, em poder colocar toda a minha energia, todas as minhas parcerias com você, com o prefeito do Valdir, com os vereadores e com vocês e seus agricultores. Esse trator é mais um dos benefícios que já está garantido, recurso pago, já para em breve nós entregarmos esse trator para apoiar a agricultura familiar através da Secretaria de Agricultura da Prefeitura de Almenara. Aliás, uma das secretarias melhores e mais bem estruturadas de Minas Gerais. Muito obrigado, Zé. Obrigado, Zé. Obrigado. 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 Obrigado.